A Lara com o papai na praia. Pois tão bem que bom. Já faltam. Muito bravo. Tá bom. Ah, olha só o que eles acharam. Uma coisa... Oh, diferente essa. Né, Lara? Tá bom, né, assim? Tá bom. Ah. A coisa tem papo dela. A coisa tem papo dela. A coisa tem papo dela. Uau! Uau! Olha a coisa. Ah! Ah, Lara! Sigo! Uau! Uau, 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 uau! Uau, uau, uau! Você acabou de mamãe. Você acabou de mamãe. Você acabou. Uau, uau, uau. Hoje. Ah, hoje tá bom. Tem vento, tem onga. Aqui, o lugarzinho. Praia de Okama. E aí, já vai. Deixa eu mostrar o geral hoje. E aí, ó, como tá nublado. Nublado. A praia hoje está mais vazia. Vamos ver a gente. E aí, o que? É, é. É, é. É, tem... Tem um couro, né? Por meio. Aqui, ó. 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 Ah, é mesmo, né? A bicha foi agrada. Estou gelado. Estou gelado, amor. Estou indo para cá. Lada! 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 Olha para cá. E o papai? Achei na venda. Hoje tem onda. Daniel e Lu. Está boa a onda. Achei não tinha onda, mas hoje, no plano, a onda está boa. Achei na venda. 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 Caramba, aquela! Cala, cala Cala, cala